Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando para trazer mais vídeos de novidades do Free Fire. Hoje dia 14 de fevereiro, galera. 14 de fevereiro, pessoal. Quero mandar aí um abraço especial. Talvez eu sei que ela nem vai ver esse vídeo, mas eu vou deixar aqui meus parabéns para minha irmã, minha irmã de sangue que mora em outro município, outra cidade aqui do mesmo estado que eu. Ela tá fazendo aniversário hoje, mano. 14 de fevereiro é o aniversário dela. Então manda aí aquele abraço para ela especial. Mas, galera, vamos nessa. Simbora. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Vamos entrar aqui no Free Fire que eu quero mostrar aqui para vocês, galera. Chegou o novo Diamante Royale. Mano, eu não fiz nenhum vídeo mostrando Diamante Royale em outros servidores, cara. Porque pode ser que viesse diferente. Então eu deixei para fazer só quando aparecesse. E já apareceu aqui. É o Royale do Amor Cibernético, né? Igual veio em vários outros servidores, apareceu esse aqui. Mas devido àquela diferença que quando apareceu aquele do Kung Fu e para outros lugares apareceu outro, então eu preferi não fazer, tá? Mas já chegou aqui, né, mano? E é um Ticket Royale especial, né? Ticket Royale dos Namorados, tá? Porque por ele ser duplo, então não é aquele mesmo Ticket Diamante, tá? Então eu me ferrei porque eu tava juntando Ticket Diamante, achando que seria pra cá, né? O Diamante Royale. E acabou vindo esse Ticket Especial, já que é um Royale duplo. Mas pelo menos a vantagem, cara, é que eu tô com o Lux 69, né? Lux 69, então é ó, a possibilidade aqui de ganhar ele tá fácil. E eu vou tentar, vou girar aqui, eu acho que uns... É... 50 giros? Poderia girar logo 10 logo pra tentar pegar, mas não, mano. Não sei se eu tento 10, não. Vou tentar de 1 em 1, velho, por causa do meu Royale. Então eu vou tentar girar só 200, 4 giros aqui. E vamos ver se a gente consegue pegar, né? Mas primeiro vamos analisar aqui, olha, ó. Cabelinho, ok. Cara, esse cabelo é muito zoado, velho. Por que que não fizeram cabelo comprido? Só esse pedacinho ali em cima, mano. Pelo menos aqui no... Rafael, esse? É o Rafael, né? Pelo menos no Rafael não ficou bacana, não, mano. Ficou esquisito. O óculos também não achei legal. Se fosse pelo menos só o fone, eu achei que ficaria melhor. Tá? Do que com esse óculos. Não sei, mas comenta aí, galera. O que vocês acharam aí? A camisa. A camisa eu achei bacana. Achei bem da hora. Bem... Bem estilosa. Né? Tem uma luva ali. Vocês viram que tem uma luvazinha ali, ó. Bem bacana. De um lado. A outra manga ali tá levantada um pouco, né? Tem aquele detalhe ali no ombro. Bem legalzinho. Um detalhe saindo aqui. Um coraçãozinho holográfico, né? A calça. A calça eu também achei bem bacaninha. Galera, essa calça aqui, ela lembra muito aquela roupa da A124, né? Aquela nova personagem lá também achei bem interessante aqui, ó. Que é uma perna meio cibermética. Parece com aquela perna dela. E a Garena voltou a fazer aí, né? Essas skins meio robóticas, né? Você pode ver que aqui no braço, ó. Esse braço aqui é meio robótico também, né? Vamos lá. O sapato eu achei muito da hora. Esse sapato cibermético aqui eu achei a bota bem legal. Bem bacana. Dá de usar com várias outras calças bem legal. A feminina, que é o pacote psique cibermética. A masculina é o ero cibermético. E a feminina é psique cibermética. Eu achei muito da hora aqui o cabelo dela. Achei legal. A princípio por ele balançar, cara. Olha só que legal. Legal, né, mano? Eu achei da hora. O óculos junto com o fone. O dela já é mais bacana. Porque o dela é um óculos mesmo, né? E o fone, né? Já do masculino, ele é um óculos mais... Sei lá, mano. Não ficou legal, não. Acho que a feminina aqui ficou mais bacana. Se o masculino fosse mais ou menos desse mesmo estilo. Só mudando as cores aqui, eu acho que eu queria mais bacana. Aquele fone com esse óculos aqui, mano. Ficaria da hora, hein? E aqui também a blusa. A blusa eu achei bem bacana. Olha o decotão aí, mano. Até louco aqui. Maluco. Olha o holográfico aí também no braço também. E o braço também é meio robótico. Tá vendo lá? A saia com melhorias robóticas. Eu não entendo, velho. Por que a Garena faz isso? Esses robôs, né? Mas tá bom. Vamos lá. A saia eu achei legal, mano. Aqui eu tenho um Z4 aqui, ó. A saiazinha bem bonitinha. Deixa eu tirar isso daqui. A perna também é robótica. Naquele estilo, né? Bem louco. O sapatinho aqui. O sapatinho também eu achei bacana. A botinha dela achei bem bacana. Vai dar de fazer umas combinações da hora também. Tá? Beleza. Vamos lá, então. Vamos tentar, né? Pegar aqui. Vamos girar já um aqui. Será, mano? Que eu consigo fácil? Luke 70. Lembrando que o último... Nossa, peguei com isso que eu já tenho. O último diamante noelho que eu girei, mano. Eu fui pro Luke 149. Foi quando eu consegui. Será que esse vai ser igual, hein? Dois. Eita, nóis. Vamos pra mais um. Três. Luke 72. Quatro. É, velho. Bem, não. Deixa pra lá. Vamos deixar pra lá. Deixa eu ver. Aqui vem... Agora vem esse fragmento de cubo, né, mano? Aí é triste, né? Vamos deixar pra lá. Vamos voltar aqui. Veio, chegou também a AK-47 Cibermética, tá? Desconto do primeiro dia. Só no primeiro dia. No dia 14 de fevereiro, hoje. Vai estar o desconto aí. Em vez de você pagar 50, você vai pagar 35 no primeiro giro. E 10 giros, você vai pagar 350. Vamos ver como que ela tá aqui, ó. Essa aqui é a AK-Cibermética. Olha, mano. Que da hora. Legalzinha, né? O efeito dela, vai. Achei bem da hora, ó. Sai uns coraçõezinhos também. E também não fiz o vídeo antes, mostrando em outro servidor. Essa AK, porque a galera, ela tava trolando, mano. Tipo assim, ela tava mostrando no servidor da Indonésia, que é bem parecido com o nosso. Algumas coisas, e quando vinha para o nosso, vinha diferente. Então, por isso que eu preferi não fazer, tá? Olha aí como ela vai ficar na mão. Fica legalzinha, né, velho? Mas... Não sei, não. Eu vou girar só uma vez aqui, velho. Opa, calma aí que eu bati aqui no microfone. Vou girar só uma vez, cara. Só o primeiro do dia aqui de 35. Vê? Ganhei ela por 24 horas. Já dá de testar ela, né, mano? Dá de jogar lá no lobby e testar ela. Beleza. Vamos lá. Oferta até 33%, que foi de ontem até amanhã, no caso, dia 15. Né, dia 15. Desconto de 33% aí no emote do Kung Fu. E na Granada Dragão. Vocês lembram que esses dois aqui vieram em eventos de recarga, né? E agora tá aqui na loja por 399. E a Fokita por 799, cara. Eu queria muito pegar essa Fokita aqui, velho. Assim, só pra ter no cofre, mano. Eu acho ela bonitinha. Apesar de que eu não jogo com skin feminina, cara. Eu acho ela bem da hora. Mas 799, cara. Até mais caro que um passe, né, mano? Então eu vou guardar meus diamantes por passe. Caixa Mistério. Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa aqui com 10 diamantes. Aqui eu consegui ganhar aqui foi... 3 cartão level 8, mano. Jogando de 20. Eu vou mostrar aqui pra vocês meu histórico, como é que ficou. Comenta aí o que vocês já conseguiram ganhar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui meu histórico, cara. Aqui eu já girei bastante, cara. E não ganhei... O único prêmio bacana que eu ganhei foi o cartão level 8 aqui, ó. Girando de 20. Que a moçada falou assim, gira de 20 que a chance é maior. Então aqui eu girei, ó. 3 de 20 aqui, ó. E um de 30. Tá? Isso aqui foi tudo no mesmo dia, ó. Tá vendo aqui, ó. 38, 21. 38, 21. 38, 21. 38, 21. 38, 21. Aqui eu ganhei um cartão level 8, né? E aqui no 36, 21, girei também de 20 e ganhei outro level 8. E aqui, 14, 52, eu girei de novo e ganhei outro aqui, ó. Só que aqui eu girei um de 50. Essa aqui eu já tinha, né? Ganhei com um giro de 70. Então não compensa, mano. É melhor você girar de 20 e 20. Tá? Então eu tenho o 772. Eu vou girar mais 20 aqui, ó. Vamos ver se ainda tá bugado ainda. Vamos lá. 20. Vou até marcar aqui e não lembrar novamente. Vou girar 20. E... Cartão level 4, velho. Só que eu já... Pô, meus personagens tá tudo acima de 4, mano. Vou girar mais 20. Scanner, velho. Esse scanner trola pra caramba. Vou girar mais um de 20. Eita, chama airdrop. E agora um de 10. Caixa de loot uivo subterrâneo. Eu já tenho essa arma, então também perdi. Praticamente não ganhei nada agora, velho. Praticamente não ganhei nada. Porque isso aqui tudo aqui pra mim já tem. Se a galera não tivesse, eu girei 2, 4, 6, 70 diamantes, né, mano? Pra quem não tem nada disso que tem aqui dentro, velho. Compensa você ir girando de 10, de 20. Porque você vai ganhar coisa bacana, né, ó. Aqui me interessava muito o cara ganhar. Era uma dessas skins principais, velho. Entendeu? Essa aqui nem tanto, isso nem tanto. Mas é uma dessas aqui, ó. Essa masculina aqui, velho. Eu acho muito trolladora. Ela é muito da hora. Entendeu? Mas é difícil, né, mano? Conseguir mil diamantes pra girar ali, velho. É difícil. Vamos ver o que que veio mais aqui. E lembrando que esse evento aqui da Caixa do Mistério vai até o dia 17, tá, galera? Até o dia 17. Chegou também no Cubo Mágico a Lady Dracas, né? Eu já tinha, eu já tenho, eu acho que eu já tenho ela, não lembro. Não, não tenho ela. Chegou ela. Antes que ele tava aqui era o Drácula, né? Eu já tenho ele, por isso que o meu já tá aqui embaixo, ó. Onde vocês talvez esteja esse aqui, ó. Que tá. Aí eu já tenho ele comprado. E agora chegou a feminina dele, que é a Lady Dracas. Legal, né? E parece que vai vir um evento aí de Cubo Mágico também, cara. Tá? Então, bora esperar. Ó, meus fragmentos, velho. Eu tenho bastante fragmentos. Tô esperando eles trocarem essas skins aqui, ó. Eu acredito que nessa atualização agora eles vão trocar alguma dessas skins. Aí eu tô esperando chegar as novas. Rank de Token, ó. Tô só com 3 mil. Tô jogando bem pouquinho. Tô jogando só a primeira do dia. Mas não tô jogando mais. Porque eu perdi muito pontos, cara. Eu tava de uma 4, quase de uma 3. Quase mestre, velho. Perdi muito. Então, por isso que agora eu não vou jogar mais anti-air. Vou jogar só a primeira do dia. E vou tentar, às vezes, conseguir pegar meu mestre, velho. Vamos lá. Vamos ver aqui. Deixa eu coletei aqui. Aqui nesse evento, cara. É bom você fazer isso. Aqui você vai ganhar a skin Nervos de Açus por 3 dias, mano. Tá? Quando eu completar aqui 600. Você vai só jogando. Completando essas missões aqui, ó. E você ganha ela por 3 dias, cara. Pra quem não tem skin, é uma boa, né, velho. E aqui também, mano. Aqui também compensa você jogar. Aqui, ó. Jogar o modo mata-mata em equipe. Pra você ganhar aqui uma dessas skins aqui. Pena que é por 24 horas. Mas também tem emblemas, né. Então compensa você ir jogando. Já tá ganhando emblemas, tá. Deixa eu ver o que mais que tem. Não tem mais nada ali. Vamos ver nos anúncios. Se vem alguma coisa diferente, né. Porque às vezes vem coisa aqui no anúncio. Que ainda não tá nos banners, tá. Ainda não veio. Ok. Então é isso, galera. Eu tentei ali pegar a skin. Não deu. Paciência, né. Vamos deixar quieto. E vamos aguardar aí. Muita gente até comenta assim. Ah, o cara nem joga. O cara é... O cara é... Tem diamante e não joga. Mano, só eu sei quanto custa pra recarregar diamante aqui, velho, tá. Eu não sou rico. Não sou youtuber grande. Não ganho dinheiro, tanto dinheiro assim. A ponto de colocar muito diamante aqui pra ficar girando, 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 né, mano. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí se você já conseguiu pegar a skin do diamante royale. Alguma delas, tá. E segue lá no canal secundário de live. Hoje eu fiz live lá. Fiz, eu acho que quase duas horas de live no canal secundário. E também no aplicativo Booyah. Os links vão estar aí na descrição. Segue a gente aí. Participa lá, mano, da live. Segue lá o outro canal de lives. Ative as notificações. Se inscreve e ative as notificações. Pra quando eu entrar lá... Se tiver bastante gente na live, cara, eu vou fazer sorteio, entendeu? Mas aí precisa de gente lá, mano. Que eu não vou fazer sorteio pra 5, 10 na live, né? Tá ligado? Então, participa lá que vai ter sorteio. Posso até estar sorteando aí... Muita gente tá pedindo muito Hayato, velho. Eu tô pensando, ó. Eu tenho 705 de amante. Ainda dá de fazer o sorteio do Hayato, né? Então vai lá, participa, se inscreve. Ativa as notificações. Pra quando eu entrar em live, vocês estarem lá e ir lá acompanhar. Assistir as lives, entendeu? Participar de enquetes e tal. Pra tá concorrendo aí ao Hayato, beleza? Então vou ficando por aqui, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. E eu fui.